Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vereador, o senhor é professor também, né? Sim. E ontem eu recebi um relato, a professora pediu anonimato, eu a respeitei. E ela fez um desabafe, a categoria endossou, me surpreendeu muito isso. Que é a falta de condições para os professores, professoras e professores, com crianças especiais na sala de aula, não há estagiários. O senhor sabe, está ciente desse problema? É, na verdade, o ano passado nós tivemos em mais de 60 unidades e esta era uma das principais reclamações. Encaminhamos para a secretaria já na época para ter um posicionamento e a secretaria não deu nenhum indicativo, Pedro, porque está se tratando isso como uma coisa mais comum. É agravado ainda com a questão das conveniadas, porque na conveniada, a própria direção da escola conveniada, quando chegou, falou, eu não tenho ninguém para acompanhar, tenho o professor só. Porque tem decisões, inclusive judiciais, tem encaminhamentos do judiciário pedindo para que a prefeitura cumpra a decisão, dizendo, olha, esta criança precisa estar na sala de aula com o professor, com o profissional e com o acompanhante. Várias decisões. E eles simplesmente estão descumprindo, não levando em consideração. Isso tem, eu li o seu relato ontem, de fato, Pedro, tem levado a um caos, um verdadeiro caos na educação. Então, as salas superlotadas, com crianças que, teoricamente, e na prática, não só teoricamente, mas na prática, deveriam estar com acompanhamento individualizado, elas estão ficando, a professora ou o professor ali, tendo que dar uma atenção óbvia para uma questão de segurança, e as outras crianças acabam tendo um prejuízo. E a própria criança atendida, um prejuízo, porque o profissional não consegue ali se desdobrar para fazer as duas coisas. Não é uma, nem duas são várias. Por isso, quando você publicou, Pedro, e veio os comentários ali de gente se manifestando solidário, favoravelmente ao tema, é porque, na verdade, é muito recorrente, infelizmente. A educação, eu considero hoje, Pedro, que ela deixou de ter um projeto, desde o início desta atual gestão, de um projeto pedagógico, de um projeto para os educadores. Não existe conversa, não existe escuta. Esses profissionais têm medo de repressar. E olha que são concursados, hein, Pedro? Estamos falando de alguém que é concursado e tem estabilidade, mas tem medo. Tem medo. Por quê? Porque, na verdade, existe uma repressão muito grande, infelizmente, desse pessoal que hoje, na secretaria, acha que pode fazer tudo. Inclusive, o prefeito Guto está despachando lá na Secretaria de Educação. Seria o grande momento dele se inteirar dos problemas da educação, né? Exatamente. Exatamente. Até para poder ali ter uma proximidade. E eu vejo, Pedro, infelizmente, algumas imagens do prefeito entregando ali um kit de material escolar em escolas escolhidas a dedo. Porque, dependendo da escola que ele for, os pais vão esperá-lo na porta para ter uma conversa. Perseu Abramo. Perseu Abramo, por exemplo. Vá, Perseu Abramo, fazer uma visita. Que os pais estão querendo conversar com o prefeito, com o secretário. Então, ou seja, nós temos uma situação, eu diria, eu acompanho, por ser educador, fiquei muito tempo na sala de aula, Pedro, a escola, ela é um local onde você tem que diminuir os riscos, diminuir a quantidade de problemas. O tempo inteiro você vai administrando. Não existe a escola ideal, olha, aqui tudo funciona, porque nós estamos lidando com o ser humano. Tanto daqueles que estão entrando, permanecendo em um período, como aqueles que ficam a jornada inteira, funcionários e tal. Mas nós temos ali sempre um zelo e um medo, até medo, a palavra é essa, vamos dizer, olha, tem que dar certo. Eu tenho medo da coisa dar errada aqui. Essa gestão, eu vejo assim, se der certo, deu, se não der, eu acho que as pessoas perderam a vergonha. Hoje, eu falei na sessão da Câmara, a cidade de Guarulhos é chacota nacionalmente por conta dessa história dos ovos de Páscoa. Isso é um absurdo. O Globo e o Estadão. Entendeu? Isso se um secretário, se eu sou prefeito da cidade de Guarulhos, um secretário toma uma decisão dessa, eu ligo imediatamente, cancele, cancele e explique por que você está cancelando. Porque eu pedi, determinei o cancelamento. Ou seja, nós estamos chegando, eu li até uma justificativa, acho que foi na matéria do Globo do Estadão, onde coloca, não, essas datas comemorativas são importantes para a comunidade escolar, para o aprendizado. E no mês de junho, vai distribuir milho verde e pamonha? Não, a prefeitura teve o disparate de afirmar que o chocolate faz parte da cultura alimentar do brasileiro. Eu nunca vi isso. E fora, Pedro, tem indicativos, diversos indicativos, que você não pode comprar para a distribuição, para as crianças na rede municipal, indicativos técnicos, inclusive, pareceres de Brasília, uma determinada quantidade, de produtos com quantidade de açúcar. Sim. Você não pode comprar. Entendeu? Você tem que ter uma alimentação ali balanceada. Eu quero saber quem foi a nutricionista, ou o nutricionista, que fez esse indicativo de que o ovo de Páscoa devesse ser comprado. E mais, Pedro, é tão estranho que é uma compra de 119 mil unidades, 119 mil, quase 3 milhões de reais, 3, né? 3 milhões de reais, 119 mil. Você está fazendo um processo licitatório. O processo vai terminar bem em cima da data da Páscoa. Ou seja, eu acho que esses ovos já estão produzidos. Está muito direcionado. Como é que entrega? Está tão direcionado que eu estava vendo o edital entre 160 e 180 gramas. Não precisa ser nenhum gênio, né? Entre 160 e 180, é 170. Sim. E não é todo mundo que fabrica 170 gramas. Não, e fora, Pedro, é a mesma coisa. Tudo bem, eu tenho uma empresa, vou lá, participo, ganhei. Quanto tempo eu tenho para entregar? Será que as empresas que já têm as suas demandas de supermercados e tal, conseguem entregar em 20 dias, vou produzir? Então, ou seja, eu acho que eles já estão estocados aí em alguma toca esperando só concluir o processo licitatório e fora. Eu estou envergonhado. Eu, na verdade, quando vejo essas matérias aí que deram publicidade, você deu, óbvio, em primeira mão aqui na cidade, mas quando eu vejo uma matéria, você aqui, o Globo, Estadão, publicando um negócio desse, eu fico envergonhado. Eu acho que minimamente o prefeito deveria dizer, olha, essa brincadeira já foi longe demais. Ou vai se vestir de coelho e vai sair de escola em escola entregando ovo de páscoa. Patético. Mas vamos aguardar. 18 horas e 21 minutos. Estão perguntando, vereador Edmil, sobre a Proguaru, que o Guto teria desobedecido a ordem judicial. É que, na verdade, tem uma, na verdade, a Justiça, de novo, reiterou aquela situação sobre a impossibilidade do fechamento da empresa de acordo com o decreto e de acordo com, baseado no decreto e que tem um pedido de referendo. Então, é isso. O juiz, mais uma vez, já afirmou. Mas o prejuízo já está dado. Esse é o problema. Na verdade, na votação em dezembro de 2020, já tinha uma decisão judicial de que o trâmite não foi seguido e não deveria ter sido sancionado, na verdade. E o prefeito alegou desconhecimento e sancionou. Ou seja, a Justiça, ela, na minha opinião, está fazendo o papel dela. Mas eu acho que de forma lenta, de forma retardada, que a gente não consegue ter efeito contra o fechamento. De fato, tem uma nova decisão e uma nova vitória. Mas que, na prática, o que acontece? A empresa já está fechada, as pessoas... Fechada, não. A empresa continua com um número bem pequenininho de funcionários, 98, 99, já foram demitidos. Até o ex-vice-prefeito Carlão Dermann me mandou uma mensagem que teria havido... Ele é advogado, né? Teria havido descumprimento de ordem judicial. Aí eu retruquei. Não teria que alguém arguir essa situação? Tem que alguém arguir que teria havido descumprimento judicial. É, na verdade, eu acho que essa situação foi feita já no processo anterior, porém, nós não conseguimos uma decisão, vamos dizer assim, definitiva do ponto de vista de obrigação mesmo. Olha, não pode fazer. São aí as dificuldades de lidar com a questão e com os entendimentos do judiciário. Sobretudo que a prefeitura tratou esse tema o tempo inteiro e o próprio prefeito como um tema de... Já estava dado, sabe? Não há o que fazer, vamos fechar mesmo. Infelizmente, demonstrou ali uma frieza em relação a esses trabalhadores e a própria empresa. E eu estava lendo ontem o Diário Oficial, ainda há publicações lá para Guaru, pagamentos, aquela empresa A3 também, como aluga a máquina para Guaru, né? E só é A3, imagina se fosse A4, A5. Ô, vereador, eu fiquei espantado hoje que semana passada eu tinha revelado aqui uma creche abandonada lá em Cumbica, né? Aí me mandou, olha a foto da creche abandonada, pensei que era a mesma, não, é outra. É outra, é Vila Branca. Vila Branca, no Pimentos. Eu me pergunto, quantas obras nós temos parado agora? O senhor tem ideia? Não tem ideia aí não, mas parques de cara, assim, bate ponto. Parque Secap, Cumbica, Vila Branca. Agora, tivemos uma conclusão, mas cinco anos depois concluiu o Celso São Domingos, nós fomos cinco anos lá, toda aquela estrutura paralisada. A quantidade de obras é uma quantidade surpreendente. e fora, Pedro, nós temos diversas escolas que, por exemplo, no caso de educação, escolas que precisam urgentemente de reparos e não são feitas. Por exemplo, escola que fica na São Rafael, comunidade São Rafael. Itapejica. É, no Itapejica. O teto está totalmente comprometido, você tem diversos problemas de estrutura da escola e não tem nem previsão de se ter atendimento daquela obra ou daquela manutenção da escola. Então, é pior do que a gente imagina. E quando eles entram para fazer manutenção, não tem prazo para entregar. Essa situação tem que ser controlada para que essas obras aconteçam entre o mês de dezembro e o mês de fevereiro e vá lá, estica até março para que consiga ali, atrasa um pouquinho, um mês, um mês e meio, talvez, no início das aulas, se compensam sem o recesso do meio do ano, se permitir, se a legislação permitir, obviamente, e você toca as coisas. Não é o que acontece. Na verdade, não tem planejamento nenhum. A gente faz os requerimentos de informação, você não tem o planejamento de quantas escolas serão reformadas com o orçamento atual, quanto as unidades novas serão construídas, está tudo paralisado esperando o milagre da PPP. Então, eles estão no processo de licitar a empresa para ter um contrato de 30 anos para poder começar as reformas e a construção. Enquanto isso, a criança está sofrendo, os pais estão sofrendo, a comunidade como um todo sente falta desse acolhimento. Infelizmente. Infelizmente. Agora, essa discussão ontem lá da professora que enviou um relato, vários colegas dela endossaram, né? Alguém me perguntou, isso não seria motivo para aquele sindicato dos professores? Qual a sua opinião sobre isso? Sim, por isso que eu acho que tem uma luta para ter um órgão que seja representante dos trabalhadores e cuide especificamente disso. Porque o sindicato que tem não está dando conta, vamos dizer assim, vamos pegar leve aqui, não está dando conta. porque na verdade, se nós, vou te dar alguns exemplos concretos. Essa reclamação que essa professora falou, isso aí tem que ir na escola imediatamente e se for o caso, inclusive, conversar com a comunidade de comum acordo para analisar as atividades. Fala, enquanto essas crianças não estiverem sendo atendidas de forma digna, não tem atividade aqui. Ou a categoria deveria parar, né? Entendeu? Não, não, mas isso precisa do sindicato, porque a categoria não pode, o professor não pode ir lá na escola simplesmente dizer eu vou parar isoladamente. Isso é um papel que o sindicato é... É legitimo. ...deva cumprir. E eu relato mais coisas. Por que que está faltando profissionais? Porque não se abre concurso. E não se chamaram, né? Não chamam, não chamaram todas as vagas, não abre concurso novo. Diretores, Pedro, nós temos aí várias escolas hoje sendo dirigidas por indicação, por comissionados da prefeitura, do prefeito, de escolas que deveriam estar sendo dirigidas por diretores concursados efetivos. Inclusive, nós temos casos famosos de ex-dirigente sindical, inclusive, é que cumpriu um papel de conselho de sindicato que hoje está comissionada, indicada pelo governo para dirigir uma escola municipal. Ah, mas isso aí pode ter uma exceção? Óbvio, demorou para chamar, não entregou documento, a escola não pode ficar sem direção. Um caso, dois casos, três casos, vá lá, mas nós temos uma grande quantidade hoje e não tem concurso em aberto. Está virando a regra, não é uma exceção, a regra está virando. Por favor, perguntou para o Edmilson, onde está a escola do São Rafael que o teste está caindo? Maurício Ribeiro. Maurício, fica na divisa entre Jardim Vila Galvão em frente a uma praça, Jardim Vila Galvão na parte de baixo do São Rafael. Ah, tá. Não é a José Jorge, o José Jorge está do lado do céu, é a escola que está, se eu não me engano, se não me falha a memória, é o Nádia. Professora Nádia é o nome da escola. Tá certo. O Maurício é daquela região. Sim. 18h27, sessão amanhã, vereador, tranquilo? Temos sessão amanhã, bom, tranquilo, nunca é o termo lá naquele lugar, né? A última sessão muitas críticas, né? O secretariado, né? Então, eu fiquei, eu falei, acho que quatro oportunidades só, o restante eu deixei os vereadores da base falar, porque eles estavam indo tão bem, foram tão bem, espero que eles voltem amanhã crítico, fora. e eles criticaram que nós criticamos também a Secretaria de Educação, a ausência da Secretaria de Trânsito e Transporte, que a gente não sabe onde está e nem o que está fazendo. Eles criticaram os contratos sem licitação e fora, Pedro. Isso é a base aliada. A base aliada. Não sei se você percebeu, parece que tinha uma escala de fala. Tem. Porque dá pra contar nos dedos quais vereadores da base não falaram. Dá pra contar nos dedos, quase que a totalidade. Me permite, não falaram do americano, reparou? Não, o americano não foi pago. Ninguém falou do americano. Não falou. Falaram muito de secretarias ligadas ao xerife, né? Sim. Esportes, não que não mereçam crítica, merecem. Esporte, muito pelo contrário, esporte, procom, trânsito. Trânsito. Exatamente. Trânsito, transporte. Quem puxou o couro foi o Romildo? Acho que o primeiro foi o vereador Romildo. Primeiro foi o vereador Romildo. Mas, Pedro, pra quem não estava reclamando, pra quem, a gente que não estava ouvindo os vereadores da base se quer falar, eu já me dei uma esperança de que amanhã eles continuem nessa toada. O senhor é novo, vereador. Eu me lembro na época do Tomeu, quando os vereadores queriam mandar recado, eles batiam no secretário. Ah, é? Não, e é engraçado que parece, quando eu ouvindo lá os vereadores da base parece que os secretários foram colocados lá, sei lá, por uma entidade de outro mundo e não pelo prefeito. Todos esses secretários estão aí e estão fazendo um péssimo trabalho. Deve-se responsabilizar o secretário, sim. Mas o principal responsável é quem colocou eles lá. E quem não está atuando pra poder trocar, fazer correções do que seja necessário, né? Isso, de fato, você tem razão. É, e principalmente o atual secretário da Educação escolha pessoal do prefeito Gutt. não foi indicação política. Não, não, não. E fora, Pedro, mesmo que tenha uma proximidade, seja com o deputado A, B ou C, a realidade é a seguinte, quem responde no final é o prefeito. Lógico. Se um secretário está indo mal, na verdade, quem tem que ver é o prefeito. Até um companheiro que trabalha lá com a gente resumiu numa frase muito bem isso, ele me disse o seguinte, Edmil, se isso aí, essas críticas todas estão criticando a orquestra, mas não estão criticando o maestro. A orquestra está toda desafinada, não está fazendo a coisa certa, mas o maestro está sendo poupado. Edmil, como podemos recorrer nessa situação entre Fundação BC e Prefeitura? Vamos mudar de empresa, deixar os funcionários na mão? vão. Quer alterar Oliveira? Vão, de novo. Quer alterar? Infelizmente, hoje, a Prefeitura está criando um problema para o futuro. A Prefeitura acha que é um problema só da OES, e eu não tenho nada a ver com isso, só que essas dívidas estão sendo acumuladas, primeiro, ela desanima os funcionários, é um direito de vocês, trabalhadores, a receberem, ela acaba colocando uma descontinuidade mais do que isso, gerando um problema porque a Prefeitura é solidária, as OESs. Então, se gerar aí uma dívida trabalhista de 30, 40, 50, 80 milhões de reais, a Prefeitura vai ser solidária. E fora, essas OESs, que a sede não existe, que você não sabe como é que formou, que não tem patrimônio, e para fechar as portas é muito rápido, a dívida vai ficar com quem? Vai ficar com a Prefeitura. Isso tem se acumulado, infelizmente, Carlos. Aliás, me falaram que depois daquela denúncia do deputado estadual Nakashima, da Dom Saúde, não é isso? Que está lá no HMU? Parece que vão trocar o HMU de novo. Quantas trocas, né? Ah, já perdi a conta. Acho que era a quarta. E fora, né, na verdade, eu vi até você anunciando, deixa eu, bem rapidinho mesmo, eu esqueci, eu ia até falar isso. Eu vi você anunciando aí a questão do Hospital São Luís, né? Sim. E é capaz, Pedro, o descaramento é tanto, é capaz ainda da gestão fazer publicidade dizendo que esse hospital é um hospital privado. Privado particular. É um hospital que, obviamente, vai atender os convênios, vai atender a população e tal, mas é um hospital privado. Pode ser que se coloque na conta ainda de uma construção dos novos hospitais. Aliás, o prefeito divulgou ontem, hoje, ontem, uma discussão sobre a construção do Hospital da Criança, do novo Hospital da Criança. Na minha opinião, numa localização não adequada, por conta das enchentes naquela região, por conta dos problemas do trânsito, em cima de um campo de futebol, num lugar apertado para campo de futebol dar para o hospital. Nós acho que estão mais uma vez brincando. E fora, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, endividando o município. Porque eles estão pegando dinheiro com o BNDES, Pedro. Um prefeito dessa cidade, se eu sou prefeito da cidade de Guarulhos, eu vou reivindicar o que é de direito para a cidade pelo nosso tamanho. Quando o hospital Geraldo Secato veio para cá, não foi dinheiro emprestado, foi dinheiro público para dizer, Guarulhos, tem que ter um hospital de referência, vamos colocar Padre Bento e os outros equipamentos que vieram para cá. Agora, por que nós vamos entrar no endividamento no BNDES, quem vai buscar dinheiro no BNDES, na maior parte das vezes, são empresas privadas para poder devolver, fazer esse investimento, devolver, pagar, parcelar. Por que nós estamos indo atrás de um financiamento do BNDES, e não exigindo? Nós somos uma das maiores cidades do Brasil, 1 milhão e 400 mil pessoas moram aqui, o que eu acho que está faltando é legitimidade, o que está faltando é vontade do prefeito ir lá e dizer, olha, eu estou reivindicando o que é de direito. Como ele não consegue relação com o governo do Estado, fez uma foto envergonhada com o Bolsonaro, com o presidente da República e não deu efeito nenhum, trocou de interlocutor, de deputado, era o Tadeu, depois passou o Cezinha da Madureira, enfim, não tem uma estratégia inclusive de captação de recursos para a gente dizer, olha, precisamos que isso seja construído e vai entrar na conta, sabe do que? Do endividamento da cidade, com esse impresso do BNDES. Aliás, hoje eu recebi um release, um e-mail da assessoria de imprensa da Prefeitura, dizer, comemorando que reduzimos a dívida em, sei lá, em setenta e poucos por cento, eu falei, quem atestou esse número? Ah, a Secretaria de Fazenda. Primeiro, que a autoelogia o FED, né? Eu não acredito. Não, imagina. E segundo, lá no texto, dizia, vereador, ah, com o fim da Proguaru, isso é a mesma coisa que eu vender a geladeira da minha casa e chegar para mim e dizer, ah, consegui baixar a conta de luz. Ah, eu não é. Desliga o chuveiro, toma banho frio. Ah, meu, é mesmo aí, estou comemorando, ah, você está sem geladeira, mas está comemorando que baixou a conta de luz. Fala sério também, né? Não, e sempre, sempre, Pedro, nós vamos ter aqui uma situação de que esses números da Prefeitura são números que não são confiáveis. Não, não acredito. Não são confiáveis. Por exemplo, nós estamos agora, até agora, tentando encontrar onde foram gastos vinte e três milhões de reais nos contratos da FIP. E sempre nos pedalam. A gente quer saber o estudo que foi feito, por exemplo, para a taxa de lixo. A FIP foi lá e mordeu tanto, quase dois, três milhões de reais para fazer o estudo da taxa de lixo. Nós queremos saber o estudo. Que entregue até agora não apareceu. O mesmo, a mesma secretaria, quando o Almeida disse, ah, nós temos uma dívida de oito bilhões. Eu falei, quem atestou essa dívida? Ninguém. Até hoje, esse número falaram, lembra disso? Sim, sim. E se não tem um contador que assinou, eu atesto que a dívida era de... Ninguém atesta nada nessa cidade aqui. E para ver notícias, números... E para você ter uma ideia, o relatório da FIP, que foi enviado para a Câmara, o primeiro, sobre a questão da Proguaru, não tinha assinatura de ninguém. Não tinha assinatura de um técnico dizendo, olha, nós estamos atestando. ou seja, é o fim do mundo mesmo. E a prefeitura chegou a divulgar um balanceio para o Guaruda no lucro, lembra disso? Sim, sim, divulgou. Então, essas coisas em matéria tributária, além dos problemas de arrecadação, além da confusão das pessoas não conseguirem fazer lançamento de IPTU, substituição, continua essa bagunça e a cidade deixa de arrecadar e o prefeito continua gastando, continua endividando cada vez mais a cidade. Tem muito recurso a cidade? Tem, mas eu temo que quando terminar essa gestão, esses oito anos, terríveis para a cidade de Guarulhos, a gente tem uma dívida impagável aí para os próximos 40 anos, né? Tá certo. Obrigado, vereador Edmil Sousa, uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, obrigado a todos vocês. Só para finalizar, eu quero dizer mais uma vez o seguinte, se alguns gutistas insistem em dizer que é pirraça minha essa questão dos ovos de pássaro, eu só vou responder o seguinte, se fosse pirraça minha, o Globo e o Estadão não teriam publicado, tá certo? A resposta é essa. 18 horas e 36 minutos, vamos em seguida aqui com o jornalista Guto Tavares. Guto Tavares. 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 Tavares.